Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 E a galera já tá aqui já fazendo o que tem que fazer, né, a Ana já tá ali recuperando o robôzinho ali, meu material de construção já tá vindo pra cá, certo? Deixa eu ver como é que esse cara aqui tá, tá carregado, não tá, mas aqui já tá ligado, ele deveria tá carregando, é, sem fator está no desligamento automático por baixa energia, eu acho que eu consigo mandar a Ana carregar ele direto, é, priorizar, acho que se eu priorizar, tá aqui ó, parou o carregador, melhor, né? Reza a lenda que se priorizar pro carregador, carrega, é, chegou o material de construção, deixa eu ver o que eu tenho no mapa aqui pra mim, acho que não tem mais nada, né? Acho que não tem mais nada, um pouco de aço aqui, que foi do negócio que eu desconstruí, do pedaço de nave, certo? O mapa, no geral, está limpo, vamos começar agora a pensar na reconstrução aqui, né, que eu preciso trocar todo esse material que eu usei aqui, esse aço aqui, eu preciso trocar, ó, não dá pra deixar, a interna eu posso até deixar de aço, as paredes internas, agora a externa, pelo menos a primeira externa aqui, o ideal mesmo era eu deixar ela de, de, de pedra, então já vamos fazer essa troca aqui, no caso é granito, né, isso, pelo menos aqui, ó, pimba, toda a área externa aqui, pelo menos de granito, certo? Pra garantir, essa, essa área aqui, na verdade, acho que eu vou, acho que eu já vou dobrar ela, deixa eu fazer uma conta aqui, agora que eu tenho material, peraí, deixa eu cancelar isso aqui primeiro, Deixa eu aumentar um pouco mais a velocidade, tá muito lento, é, cancelar, cancela essa área aqui primeiro, que talvez eu vou mudar aqui, eu vou aumentar a área do, do quartel, deixa eu pensar só como é que eu vou fazer isso, acho que eu vou repetir o tamanho, né, 11 é um bom tamanho, é, vamos pegar aqui os planos, tamanho interno é 11, é isso mesmo, e aí, Seria daqui pra cá 11, né, seria aqui, ó, 11 é a parte interna, então aqui é parede, e aqui é parede, mais ou menos isso, eu não vou fazer outra saída, né, pra não ficar, peraí, 11 é aqui, tá, Ah, são duas paredes aqui, então, ó, e duas paredes aqui, então vamos fazer já, começar a aumentar a base, então, é parede aqui e aqui, aqui e aqui, certo? Lá, eles conseguem construir por dentro aquela parte lá, preciso de aumentar essa parede aqui também, é, eu acho que eu vou manter essa saída aqui, só vou mudar o esquema da porta, né, vamos só puxar aqui, ó, e mudar esse esquema da porta, vamos mudar esse negócio pra funcionar, A porta de aço, uma aqui e uma aqui, ó, e aí eu vou colocar a parede aqui, aqui eu também, talvez deveria mexer, mas é que a horta hidropônica tá bem aqui, não adianta muita coisa, mas acho que aqui tá tranquilo, ó, o André já tá trabalhando ali, aí provavelmente eu vou precisar de mais aquecedores, nós estamos agora a menos 53, A minha ideia mesmo era chamar mais uma galera, né, por que que é importante você fazer a tarefa de chamar o povo, mesmo que você não queira o povo na base, porque quando ele entra, ele já entra como colono, e se você mata ele como colono, ele já entra pra, pra conta já do, do, do range, de, do ataque, então, quando você perde, é, colono na sua base, é, diminui consideravelmente a quantidade de, do próximo ataque que você vai tomar, tá, então, Então, por isso que é importante trazer os colonos pra base, mesmo que você não queira eles na sua base, acho que esse canto aqui eu não preciso, né, mas deixa aí, já começou, agora termina, vai lá, Ana, mete bronca, o Fabiano já está na mineração, não tá, porque ele tá na área de crianças, ele tá indo até menos 26, a gente precisa de mais roupas, né, eu coloquei a Ana pra fazer roupa pra ele, mas ela tem a prioridade primeiro na construção, quem mais tem construção boa? 4, o André tem 3, 3 também, a Gisele, é só a Ana mesmo, que a Ana é bruta na construção, mas eu quero a roupa do moleque, que eu quero tirar ele da área de, quero tirar ele da área de crianças, vou estar ali pra trabalhar um pouco, lado a lado pro pai dele, Os dois vão trabalhar juntinho aqui, bonito, posso até priorizar isso aí agora, mas acelerar mais um pouco Aí, Ana, faz aí, é rapidinho, é, são roupas pequenas, ó lá, saiu uma já, calça, vai lá moleque, ele deve tá vindo aqui, eu acho que ele não vem aqui, né, é só forçar aqui, certo, e cadê a roupa? Pera aí, o que que ele equipou? Equipou nada Forçar vestido, ele Trocou de touca? Trocou de touca esse malandro Forçar vestido Pronto, agora ele vai até menos 39, menos 39 dá pra brincar? Já dá, né, tá menos 42 do lado de fora Beleza, vamos liberar o moleque pra área De adulto agora, no caso é a área 2 Aí Pronto, agora o moleque vai ajudar o pai dele Trabalho Drill Bom, o Fabiano tá vindo aqui, perfeito É isso aí, moleque Bota pra atorar A respeito do, do ter comentado do De que ele herdou do pai, é porque é genético, tá? É a profissão dele mais 8 ali Se a gente olhar aqui no perfil dele aqui, ó Ele é um híbrido Aqui, ó Excelente em mineração No caso, o pai dele, ó O Fabio É excelente em mineração, tá? Por isso que eu falei Herdou do pai Aprendeu com o pai, no caso, né? Eu falei É, eu tô gravando isso aqui Mas com certeza alguém deve ter Tentado me corrigir, né? Então eu já tô adiantando já que Não, foi realmente Veio do pai dele Ele aprendeu com o pai dele, tá? O pai dele Ele herdou a genética do pai pra mineração É, a Ana Em termos de Genética Olha aqui como é que ela tá agora Se ela engravidar de novo Tá? Ela tem essa paulada inteira aqui, ó Pra passar alguns genes aí pro filho Bruta, né? A bichinha tá bruta E aí o sangófago ainda tem Bônus aqui, né? Porque Quase nunca tá de dia mesmo, né? O sol sempre é fraco nos polos Então é um ótimo mapa Pra ser um sangófago Deixa eu ver aqui Que a Ana aprontou aqui Ah, já fez tudo, beleza Agora ela já tá construindo mesmo E aí eu vou fazer mais dois aquecedores Provavelmente Que aí eu quero começar a mudar também A minha área De plantação Deixa eu colocar aqui mais uns Não, não é pra mudar de lugares É É pra construir cópia Cópia no O Um Dois E aí a gente vai Expandir aqui E eu vou fazer um esqueminha aqui Pra Tentar gastar menos energia Com Com esses cabras aí Como é que tá a temperatura? Menos 45 Vamos tentar um festivalzinho Deixa a Ana comer Acho que ela tá indo comer De resto tá todo mundo tranquilo na base, né? É Com quantidade moderada de dor Por que que ela tá com dor? Ela tomou a supercarga Ela tem uma cicatriz no pescoço Ah, é por isso que a fala dela é zoada, né? É verdade Pronto, agora essa porta aqui sai fora Certo? Vamos trocar o fio aqui de lugar Aí, fecha o telhado aí Boa, garota Trocar aqui o fio de lugar Cabo elétrico Agora o cabo vai passar Aqui E aqui Certo? E essa área Aqui inteira A gente vai abrir agora Ordens Desconstruir Aqui, ó E aí eu já ponho o piso E aí vai ficar Aumentar bastante aqui A minha área de convivência A área do Quartel Ou barraca Tanto faz Olha como ela desconstrói Rápido Pra construir Se fosse assim Certo Aí aqui Vai desconstruir Aqui Esse cabo aqui Eu também vou remover Não sei porque Já não ficou marcado Pra ser removido Deixa eu botar aqui Na área de energia Desconstruir Assim Temperatura aqui dentro 20 graus Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Ele já vem com uma Temperatura marcada Ali com o padrão Eita Explodiu Tá vendo, ó Tá vendo Parede de Difícil, ó Prioriza Prioriza E prioriza Parede de aço Se não fosse parede de aço Não tinha pegado fogo Tinha só explodido Alguém quase quebrou a TV, ó 41 a TV Temperatura aqui dentro Tá agradável Vamos fazer o piso Né, pra ficar pelo menos neutro Isso, reconstrói aí Muito bom Aquele piso Eu tava esperando, tá O comerciante de produtos variados Olha a hiperatividade da Ana, ó Bruta Oito dias agora Ela com hiperatividade Quem é que segura essa mulher? É... Vamos botar ela pra fazer Casaco, né? Como é que tá os casacos da galera? É sempre bom começar pelo casaco Aí, tá horrível Horrível Um Esse tá bom O dele é criança O dele tá bom E o dela tá bom Vamos fazer aqui Três casacos Vai lá, Ana Aproveita essa hiperatividade aí Aí, aqui Vamos lá Piso É... Tem que ser... Eu fiz o ladrilho pavimentado, né? Que não, esse aqui é feio Esse aqui é zerado Esse aqui... O outro é muito caro Daqui até aqui Assim Deixa uma saída só mesmo Bonito Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó Pra gente gastar menos energia A temperatura confortável Qual que é? Né? Pra não ser frio 20 graus Ó, desculpa Falei besteira 16 graus Então, a gente vai começar colocando esse aqui A 17 graus Esse aqui eu vou colocar A 18 graus Esse aqui eu vou colocar A 19 graus Esse aqui eu vou colocar A 20 E esse aqui tá a 21 Certo? O que vai acontecer? Conforme a temperatura vai subindo pelos demais O que tá desligado Vai gastar menos energia Né? Porque quando alcança a temperatura alvo Ele diminui a temperatura E aí ele vai ficar alternando Entre o que tá ligado E o que não tá Porque aí a quantidade Os que... Ele continua gastando energia Mas gasta menos, tá? E terminou de pesquisar As armas de precisão Vamos pesquisar agora A parte de genética, né? É, eu tenho que fazer a parte aqui Da biotecnologia Mas vamos pra genética Certo? Processador de genes Scan... Opa! Aço de novo Deixa eu pausar aqui Que as coisas estão acontecendo muito rápido Hum... Tá É mais longe do que o que eu tenho atualmente Tá bom O importante é que escaneou Gisele tá na pesquisa É... Comerciante de produtos variados Da conf... É, então Mas agora eu não preciso de produtos variados, né? Hum... Na verdade eu até preciso Ah não, pô É aqui, ó Puts Eles vão embora por causa do frio Se eu ficar demorando muito Eles são Da confederação caverna Como é que eu tô com a confederação caverna? Eu não devo tá bem, não Menos 48 Um tiro Eu vou pra menos 58 Menos 63 Esse múfalo aqui Dependendo dos itens que tiver Eu entro em guerra com esses caras, tá? 270 pano Carne seca Mais dos 326 pano É... Ué, isso aqui é bom, hein? Pô, moleque Hum... Parque infantil? Não Aí aqui nesse outro Temos o casaco de pano Lã de mega preguiça Também não E... De prata 1175 Acho que não vale a pena Acho que não vale a pena não Na verdade eu acho que eu vou fazer a pesquisa das minas Eu tô com a ideia aqui pras minas Eu até cheguei a comentar, né? Alguns episódios atrás Ou foi no episódio passado Vou liberar as minas aqui Pesquisa das armadilhas É... Eu não... Ups É... Pra mim o comerciante de produtos variados É o... É o que vem do espaço, né? Vai lá, estão indo embora já É... Não vale a pena não Deixa eles irem embora Bom, aqui a temperatura já tá ok A Ana já tá construindo Vamos fazer um festivalzinho? Vamos lá Advento do artifício Todo mundo vai participar 60% Cada um vai usar 8 de madeira Eles tinham madeira? Porque eu não tenho madeira, né? Não Tem madeira 313 Será que dá tempo de eu ir lá fazer uma negociação? Não dá porque eu já ativei o... Porque eu tenho de madeira 138 Mas eu acho que dá pra fazer esses festivais aqui Até vir um comerciante de produtos variados No espaço Acelerar? Vamos lá Chama o cara Tá? Dá uma boa verificada Se ele vale a pena ficar na sua base Se ele não vale a pena Você mata Olha lá Lançou Os balãozinhos Foi embora E aí alguém vai avistar Se a cerimônia for boa E vai entrar na base Olha lá Advento... Não, não teve Não teve Tá, então já vamos tentar de novo O advento já foi ok Agora vamos... Festival de Al-Gafar Isso mesmo Bora Certo? Minha madeira já foi pra 102 Estou escutando barulho de coisa sendo construída Eles construindo as... As lanternas Vamos ver Um já foi inesquecível Olha aí, ó Estou vendo? Já foi uma porcaria Só foi impressionante, né? Vamos para a celebração industrial Vou fazer logo todos, tá? Que eu tenho disponível Porque tem que aproveitar a faixa de temperatura Vamos lá Mais um Muita calma, hein? Soltaram as lanternas Pô, tá difícil de alguém enxergar as minhas lanternas Bora, gente E a coisa... Hum... Terrível Pô, a chance estava de 60% E aí eu ainda tenho mais um Que é o júbilo de acréscimo, né? 60% também Vambora Eu acho que vai ficar muito impressionante Esse quartel, tá? Deixa eu até desligar aqui Eu acho que ele vai ficar muito impressionante Quando eu terminar Porque ele é grande Lançou... Nossa, mano Todos os festivais foram... Teve um impressionante Mas mesmo assim Como é que faz um negócio desse? Menos 3, menos 3 Menos 1 E o primeiro mais 10 Não faz sentido, né? Como é que ficou isso no final das contas? Deixa eu ver aqui como é que ficou Dois festival terrível E um festival de lanterna inesquecível Tá Ok Ainda bem que pelo menos um foi bom, né? Tem que ligar isso aqui de volta Faltando energia, hein? Preciso de mais um Desse cabra aqui, ó Pronto Remover aqui Agora é só aguardar, né? Ó a Ana, ó Ó a brutalidade da Ana Em construir as coisas Pode parar, Ana Você tá maluca? Vou fazer aqui As lâmpadas Apesar que nessa configuração aqui Acho que a lâmpada de centro É até melhor, né? Lâmpada de centro Acho que ela é até melhor Porque eu consigo pôr uma só Aí eu pôr a de parede Colocar uma aqui Uma aqui Uma Aqui E uma Já tem uma aqui, não tem? Não, não tem E uma aqui, ó E uma no meio Pronto Boa Tudo bem, Iluminense Ó, já vamos ver como é que ficou agora aqui É muito impressionante, falei? É que é muito espaçoso, né? E aí a gente tomou um debuff Acho que só de menos um Pelo quartel Lanterna chata Comeu sem mesa Cadê o bônus do... É zero pelo muito impressionante? Tá, vamos liberar essa outra cama aqui Já pra ser construída Gisele, Fabiana e André Fabiana Beleza Caramba, eu tô indignado Que eu não consegui trazer ninguém com a lanterna Não é possível um negócio desse? Monumento gigantesco Ai, meu Deus do céu Olha lá, vem essas missões Como é que tá o órgão do... Do rapaz aqui? É Tem que trocar o outro e trocar um pulmão, né? Tá faltando um pulmão Missão ativa Bloqueador solar Com aglomerado mecanoide Hum... Rapaz, se isso aqui fosse um pulso eletromagnético Eu tava na água de salsicha, hein? Ainda bem que é bloqueador solar É até bom pra mim ter um bloqueador solar Aí tá no mapa aqui Onde é que ele foi parar Ó Aqui, ó Eu tenho que vir dar uma verificada nos... Nas missões, né? Tem aqui Tá desde o começo aqui Mas eu não me preocupo muito com isso, não Ó, ele pega essa área toda aqui O bloqueador solar Terminou a pesquisa das minas Aí vamos para onde? Será que vale a pena já ir pra bioregeneração? Uma fabricação avançada Tem filtração de toxinas Que seria pra fazer o pulmão, né? O pulmão... É... É, até vale fazer essa aqui, viu? Até vale Filtração de toxinas É da Biotech Essa pesquisa Quando... Se você tiver dúvidas, tá? Pra saber se é da Biotech Se é da... Da... Ideology e tal É... Ou se é da Royalt É... Tem um... Além de ficar escrito ali embaixo A origem ali, ó A Biotech Tem esse cantinho aqui em cima Aqui, ó Tem esse sinalzinho aqui, ó Pela cor você consegue identificar, ó Por exemplo, quando é... Esse amarelinho aqui, ó É da Royalt Né? Quando é o... Esse azulado aqui Esverdeado, sei lá É da Biotech E Ideology, se não me engano, é vermelho Cadê o... Aqui, ó Ideology aqui, ó Ideology, tá vendo? É vermelho, ó Então você consegue identificar A pesquisa de que... Da onde que é? De que DLC que é? Esse cara aqui tinha que estar no grupo 2, né? Foi recarregar Vocês dois Também estão no modo de recarga Tá todo mundo trabalhando de novo O que a Ana tá fazendo? Ah, tá... Peraí, Ana Termina aqui, pô Dá pra fazer mais uma escultura, não dá? Pra pôr aqui, ó Aí ganhei essa área inteira aqui agora Se marcar Acho que eu vou até fazer... Eu tenho tecido Vamos lançar aqui Uma mesona de bilhar top Vou pôr ela... Aqui no canto, ó De aço Pode ser, né? Mesa de poker Tá, quanto mais... Essa vai madeira Não é pra ir madeira, não, Marcelo É aço Aí Mas vai 25 de madeira, mesmo assim Mesona de poker Tem que colocar uns bancos, né? Pra ela, né? Pode pôr aqui Pronto Vai dar uma melhorada já na coisa toda Vou acelerar de novo Tá vendo uma coisa aqui Acho que eu tô vacilando Uma coisa da Ana aqui, ó Eu acho que a Ana Eu acho que eu já poderia Tá com o capacete melhor dela já E eu tô vacilando Cadê? Aqui, ó Comunicador de matriz Já faz, Ana Porque aí eu aumento A carga dela Já vou ligar aqui já também A Ana tem chance de fazer um Um treco bom aí, viu? Vai, Ana Mete uma obra-prima Você é bruta? Não Não meteu uma obra-prima Mas foi excelente Forçar vestir Aceitar Ela vai pra... 12 Beleza Agora vamos Ligar aqui Iniciar o escaneamento Vai lá, Ana Deixa ela terminar só essas construções aqui São importantes Acho que eu já vou até aumentar a quantidade Deixa eu copiar aqui Blueprints Copia isso aqui E cola Aqui Pronto Ataque ao acampamento Nem vou olhar Nem vou olhar Já sei que não é aqui na tela Aqui Ô, Ana Vai lá Fazer o escaneamento É rápido E aí já faz mais um ceifador E aí eu fico com três Vai ficar meio bichada, né? Nossa, ainda falta 1.6 anos Pra ela poder transformar alguém Em sangófago também Doença do escaneamento Ok Prioriza aqui, Ana Pra fazer mais um ceifador Pra nós Aí vai sobrar ainda um slot Fazer mais um carregador, né? Já tá na lista já Mais um levantador Eu só não tenho o... Vou ligar aqui também E esse aqui eu já posso desligar Ó a Gisele fazendo a outra escultura Quase terminando Ela tem 4.3 de artístico Será que ela vai fazer alguma coisa boa? Beleza Meu terceiro ceifador já tá No esquema Deixa eu fazer mais um núcleo aqui Grupo caçador de humanos O que nós vemos por aí? Estamos falando de um ataque Que usou 4.800 pontos 4.800 pontos Estamos falando aqui de 24 urso pardo É um bom momento Pra chamar o... O menino, né? O Diabolos Vou dar uma olhada na base aqui Aqui... Vamos ver qual que é a situação Vamos chamar? Dá tempo? Tem que deixar todo mundo aí de casa Inclusive os mecanoides Que eles ficam pirulitando lá fora Até o... É, vou chamar Vamos chamar? Pode chamar Aceitar? Ok E aí todo mundo agora Fica na área interna Inclusive os mecanoides Todo mundo Cronograma Ninguém sai Certo? Quero todo mundo lá de dentro agora Acabou Chega Deixa eu colocar Essa espulta aí Chamou o Diabolos Os urs vão ficar pirulitando Lá de fora, tá? Por isso que eu tô Tranquilo Só precisa que todo mundo Vai pra dentro de casa Olha lá, ó Certo? Não tem problema Todo mundo safe É... O que eu preciso aqui agora? Vamos colocar essa Estátua aqui Pode instalar ela Aqui Todos os recursos que eu preciso Estão aqui dentro O que mais que eu posso fazer De roupa aqui? Casaco eu já tenho Jaquetas É... Mas fazer casaco mesmo Pra vender Chegou o Diabolos Deixa eu fazer mais uns Quatro casacas aqui Que eu acho que eu tenho Material pra isso Onde é que ele veio? Perfeito Veio na parte superior Isso é muito bom Muito bom Porque eles estão Concentrados aqui em cima Vamos acelerar Pra esperar o contato Ver Acelera Ih, quem é que saiu Aqui do lado de fora Que... Ah não, tá mirado Num urso Que susto Acelera, Marcelo 4.800 pontos de ameaça O Randy gastou aqui, hein? Lá vem ele Vamos lá Putz, eu não queria que... Ah, eles vieram tudo Pra parte de baixo, mano É, isso não vai ser bom, não Não da maneira como eu queria Deixa eu ver aqui O que vai acontecer Eu queria muito Que os ursos... Eu não tenho como Chamar os ursos Pra cá, pra cima Eu não sei Sacrificando alguém Ele tá atirando nos ursos Os ursos Tô nem revidando Eles vieram tudo Pra cá, pra baixo Sacanagem Eles estavam todos aqui Isso, vai Cutuca Olha só os ursos Olha o arrebento Que eles fazem no diablos Tem que respeitar os ursos Os pontos de ameaça deles Não é de graça, não Só que... O bom tava aqui embaixo Aqui, né? Como é que eu vou fazer Pra chamar esses cabras Pra cá? Eu preciso de um boi de piranha O meu mais rápido De todos é o Fábio Vai, Fábio É você É você, Fábio Confio em você Porque ele vai chegar aqui E vai atacar a minha parede agora Ele não vai ir atrás dos ursos Não é isso? Vamos ver Ah, se ele for atrás dos ursos É coisa linda, hein? Eu achava que ele ia atacar a minha parede Em movimento Não, tá indo atrás dos ursos Que beleza Que beleza Aí o Marcelão vai à loucura Tudo morto esses bichos aqui Tudo podre Aí, ó É isso que eu quero É exatamente o que eu quero Sai daí Sai daí Vai destruir minha Minha parede, droga Ah, não Não, não Apaga Sopra, sopra, sopra Nossa, olha a regaça aqui Uma patada do urso Tirou metade da vida do Ok Vai lá, urso Vai lá, urso Isso, isso Onde esse urso vai, mano? Aí, apagou Beleza Pior que ele vai explodir aqui, né? Isso, bate nesse aí Que esse aí é chato Beleza Os ursos fizeram a limpa pra mim Agora eu tenho que fazer a limpa nos ursos Ainda bem que não queimou aqui, ó Eles vão matar, tá? Não tem como eles não matar Eles são muito fortes mesmo Só que mesmo assim O Diablos fez um estrago, né? Tem que respeitar o menino Diablos aí também Como é que tá aqui? Um dia ainda Deixa eu trazer os caçadores pra cá Porque agora é só chamar os ursos E... Cadê? Diablos derrotado Ok Eu não posso chamar outro, tá? Se eu pudesse eu chamaria outro Cadê? Aqui, ó Os dois aqui eu tô procurando Pode ficar atrás dele E vocês? Assim Ó, que bonito Olha, que coisa linda Porrada São forte, mano São forte Pode brincar, não Tem mais, não tem? Coisa linda, hein? Show de gameplay Agora sim Matei dois coelhos Acabei de fazer o Randy Gastar 4.800 pontos de ameaça Ou seja, ele torrou, tá? Ele torrou tudo que ele tinha, eu acho Provavelmente Só liberar o povo Agora vamos liberar todo mundo, né? Vamos aqui no cronograma Aí Área Dois Pra todo mundo E os mecanoides De trabalho Aqui E os de defesa Aqui Muito bom Eu não sei se o Fábio Na verdade é o André, né? Se ele vai conseguir Passar a pele Ele vai conseguir passar a peixeira E uns ursos ainda, hein? Vai rolar ainda umas peles aqui pra nós Minha riqueza subiu bastante Bom, agora eu tenho um chip de sinalização Aí eu posso fazer Sarana vai ficar top, hein? A mochila eu não posso fazer Mas o capacete eu posso Eu vou construir, é bonito demais É muito bonito Certo? Acho que eu vou até acelerar essa construção Show Bom demais Bom demais esse episódio Você é louco Beleza Todo mundo trabalhando O Randy gastou, hein? O Randy gastou nesse episódio Não sei se ele tinha essa intenção toda, não Como é que tá aqui Pra eu fazer mais um festival? Mano, isso ainda falta 78% ainda Falta muito Os mecanóides estão carregados Estão, mas estão zoados, né? A Ana tem que consertar eles depois Passa a peixeira aí, mano Aproveita que tem Ô Ana, você não vai fazer não? Ah, ela priorizou Ah, tá Porque a prioridade tá primeiro Pra desmontar o mecanóide, né? Pera aí Vamos subir aqui Aí Isso Vai lá pegar o chip Eu quero que você termine esse episódio Já com esse capacetão top aí, Ana Certo? Aí nas pesquisas Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá pra eu avançar a Ana Eu não me engano É... Tecnologia elevada Ai meu Deus E agora? Supletivo Supletivo É... Eu preciso de alguma coisa Que tá aqui Antena de banda mecanóide É isso aqui que eu preciso Caramba Sufoca, hein? Se eu fabrico aqui, não é? É aqui ou é direto na aba do... Da biotech? Aqui, ó 50 de aço 4 componente Fiz disso aqui Pra chamar o próximo boss Acho que eu posso pôr em qualquer lugar Colocar aqui Olha lá a Ana fazendo o capacetão top Vai, Ana Quero ver se você é braba mesmo Se você vai fazer uma obra-prima Caramba, deu vários ursos, hein? Deu pra pegar vários ursos na brincadeira Olha o quanto tanto de trabalho de precisa Pra fazer esse troço A Ana tá com fome Deixa ela aí comer Antes dela terminar isso Vai comer, Ana Comeu? Aí, tem que terminar Isso, garota Vomitou Por que ela vomitou? Ah, ela tá com a doença do escaneamento ainda Pera aí Pera aí, pera aí Para de trabalhar nisso aí Deixa ela perder a doença do... Do escaneamento Tá com a manipulação zoada Rapaz, mas tá saindo muita carne aí, bicho Socorro Pô, deu bom demais Eu preciso agora de comerciantes, né? E preciso fechar essa área aqui de novo Estão pegando acúmulo tóxico? Acho que não, né? Acho que não A Ana está com 7.86 de cultivo O Fábio 6.3 0.78 1.2 E ela nem faz Tá difícil pegar um cultivo 8 aí, hein? Tá difícil Aí, a Ana se regenerou Pode voltar aqui, Ana Pra terminar seu trabalho Vai lá Ela podia pegar um... Um boost aqui, né? Da carga neural Mas tá carregando ainda Vai fazer uma obra-prima, Ana? Duvido Duvido você terminar esse episódio fazendo uma obra-prima Olha como demora Será, Ana? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Não foi obra-prima Foi normal Capacete de comandante Ó Tem que respeitar ela, rapaz Não tem o que ser dito Ela precisa ser respeitada, né? Porque soma, né? Aqui, ó Agora fiquei... Não, já estava sobrando um, né? Eu tô fazendo... Não, tá certo É a mesma coisa É a mesma banda Mais 6 de banda Só que tem mais defesa Ela foi obrigada a tirar a máscara Mas a máscara dela também já estava zoada O André tá com risco de colapso O que tá acontecendo, André? Putz, a Ana tá rejeitando ele Também, mano Você quer ir direto no peixe grande, pô? Tem que fazer um trabalho aqui, Ana Porque tá parada aqui, ó Segunda fase aqui do... Do grande gestador mecanoide Mano Eu consegui muita carne E muito couro nesse episódio Mas muito couro mesmo 442 de pele de urso Eu preciso transformar tudo isso urgentemente Em roupas Pra vender e fazer a limpa no comerciante Quando ele vier A minha riqueza deve ter explodido agora, né? O gráfico sempre vai ficar subindo, né? Não tem jeito Esses ursos aqui Não servem pra nada pra mim Pode deixar aí até apodrecer Esses aqui também Pode deixar aí até apodrecer Ana, constrói aí E aí eu vou esperar agora Um próximo ataque, né? Pra convocar a Rainha Guerreira 5 horas ainda, mas Beleza Acabei de terminar o Diablos Eu ainda posso fazer várias convocações Mas são 8 convocações no total Pra chegar no poder máximo Mas enquanto eu não convocar ela Eu não posso fazer mecanoides melhores Mas a Ana evoluiu aí Mais um degrau Nesse episódio aí Em termos de Mecanitor, né? Show de bola Beleza, galera? É isso Deu bom Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Mecanics, né? Valeu Falou Mecanica Mecanica